Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sei que pra muitos o resultado no jogo contra o Bragantino não foi um grande resultado, né? Afinal, a gente consegue virar o jogo e novamente, jogando na Arena da Baixada, a gente acaba cedendo o empate, mas eu vou fazer um vídeo especial pra você que acabou entrando nesse vídeo aqui. Vai ser especial, vai ser maneiro demais. Então, calma aí, porque antes eu vou falar dos meus patrocinadores. Mas Wagner Ruiz Guimarães, consultor imobiliário, pode resolver todos os seus problemas dessa área imobiliária. Então, caso você esteja procurando algum solucionador de problemas, fala com o Wagner, que eu acho que ele pode te ajudar bastante nesse quesito, ou se você quiser se mudar, enfim. E também, Evolução Pisos, caso você esteja buscando revigorar o seu ambiente, tanto do seu comércio quanto da sua casa, que Evolução Pisos certamente é a melhor opção pra você. Mas vamos falar do jogo, cara, porque, de verdade, assim, sei que muita gente saiu chateada, sei que muita gente saiu frustrada da partida. Acho que também é do torcedor esse tipo de movimentação. Depois de um jogo que as coisas não acontecem de maneira como se esperava, o torcedor dá uma frustradinha. Mas, cara, jogo bom. Mais uma vez, o Atlético está ali presente entre os melhores jogos do campeonato. Quem costuma ver jogos de outras equipes sabe que o Laika, que foi esse Atlético Bragantino, não é comum. Não é comum. O Atlético vem desempenhando um futebol de um nível muito interessante. Muito interessante. E é o que eu bato na tecla desde o começo da temporada. Desde o inicinho lá. Desde o inicinho. Dá pra gente ser campeão? Dá. Eu vou exigir que o time seja campeão? Eu acho que eu não tenho esse poder e eu acho que eu não tenho nem esse direito. Mas a partir do momento que eu não exijo que o time seja campeão, e eu sei que o time tem essa capacidade de ser competitivo, o que eu imagino? Eu vou exigir essa competitividade durante toda a temporada. Eu acho que tem que partir por aí, sabe? O time se manter num nível de estar disputando todos os jogos. Óbvio que quando você disputa e você não ganha, a frustração é muito grande. Mas é quase o seguinte. É a dor de ter um bom time. O que o torcedor do Atlético tá sentindo é a dor de ter um bom time. Ano passado era a dor de ter um time ruim. Principalmente no primeiro turno. Um time que desempenhava um futebol ruim. Descompactado das ideias que o clube apresentava. Mas o que acontece em 2021? É um time extremamente organizado. Um time extremamente competitivo. Um time que tá lutando a todo tempo. Um time que tem poder ofensivo. E mesmo assim, consegue frustrar o torcedor. Um time que tem tantas ideias, tantos conceitos. Mesmo assim, consegue frustrar o torcedor. Óbvio, nem tudo são flores. Nem tudo são flores. A gente precisa parar de ceder esses empates. Esses empates não são legais do Atlético ficar cedendo. Tem que saber segurar mais o jogo. Tem que saber ser mais malandro. Precisa entender uma maneira de recuperar uma inconsistência defensiva. Desde a terceira rodada. Sofrendo gol toda a rodada. Então precisa recuperar a consistência defensiva. E a partir do momento que recuperar essa consistência defensiva. Que deve ser a prioridade. Por exemplo, a gente sofreu gols. De duas coisas que a gente tá cansado de sofrer. O Vittier perdeu essa bola e sofreu contra-ataque. Ano passado a gente sofreu gol assim. Contra o Atlético-Uaniense, por exemplo. Então, é nítido. O problema tá claro. Contra o Santos, Gabriel Perani infernizou nossa entrelinha pelo lado direito ali. E o que aconteceu? Tomando gol pela entrelinha no lado direito. Então são erros que vêm acontecendo sucessivamente. Óbvio que esses erros têm méritos das outras equipes também. O Bragantino teve mérito no empate. Teve mérito em sair na frente. Fez um bom jogo o Bragantino fora de casa também. Sabe? Então, é um ponto a buscar uma recuperação nesse setor defensivo. A gente sempre falou que destruir é mais fácil que construir. Acho que a chave virou um pouquinho nessa história. O construir tá sendo mais fácil que destruir. Mas que mostra que o time tem muita capacidade. O Antônio tem muita capacidade. E as substituições. O Atlético precisa voltar a ter o elenco ao seu lado. O Atlético que já usou muito bem o elenco. As substituições estão caindo um pouquinho no nível do time. É uma rotação. O time que tá em campo. Essa rotação vai caindo. Só que os jogadores que entram pra tentar equilibrar essa rotação. Eles entram numa rotação menor ainda. Ou numa rotação completamente descompactada. Mas eu tenho certeza que o Antônio enxergou essas situações e vai tentar resolver. Primeiro no jogo contra a Colômbia. No jogo contra a Colômbia. No jogo contra a América de Calha na Colômbia. E depois no jogo contra a equipe do Ceará. Que é nosso retorno aí nesse campeonato brasileiro. Então a gente já falou das coisas boas. A gente já falou das coisas ruins. Agora vamos começar a fazer as avaliações meio que individuais. Até chegar no destaque da partida. Ou dos destaques. Porque eu acho que foi um jogo que teve alguns bons destaques. Tiveram algumas reclamações que eu confesso que eu não entendi. Eu quero deixar claro isso primeiro. Por exemplo. Gostei do jogo do Bento. Teve aquela saída de bola ali que não deu pra entender muito o que o Bento queria. Mas foi uma saída de bola corajosa de certa maneira. Mas fez uma belíssima defesa numa finalização ali na área. Acho que se comportou bem o Bento. Não tem muita crítica a fazer nessa primeira prova. Gostaria de ver o Anderson. Quem sabe na Colômbia. Quem sabe no Ceará. Mas gostei do que eu ouvi do Bento. Chega o jogo do Marcinho seguro. Em vários momentos vindo pro meio. Em vários momentos indo pra ponta. A gente tem que entender. Ah, o Marcinho não marca bem. Gente. O Marcinho tem erros individuais de marcação. Eu confesso que eu não lembro. O Marcinho vai acabar padecendo mais que o lado esquerdo. Porque ao lado esquerdo você tem o Vitinho que recompõe no lado direito. O Nicão recompõe bem mal. Então todo lateral do direito do capo vai sofrer. Todo lateral direito do capo vai sofrer. Então parto desse princípio. Então acho que foi uma atuação ok do Marcinho também. Vindo pro meio em vários momentos. Deixando o Nicão aberto. Girando a bola. O lado direito funcionou legal com as aparições do Richard também. Na zaga. Aí eu acho que é o setor que eu tenho mais críticas a fazer. Não muito pro Thiago. Mas principalmente pro Zé. O Zé tá num nível abaixo. Teve uma queda de rendimento considerável. Muita gente fala que o Marcinho caiu de rendimento. Acho que o Zé caiu mais de rendimento do que o Marcinho. Então acho que isso precisa ser revisto. E também no lado esquerdo. Eu também gostei da atuação do Nicolas. Achei seguro. Segurando mais. Aparecendo menos no ataque. Teve um, dois lances. Que o Vitinho tava esperando a aparição do Nicolas. Mas como a gente sabe. Não são as mesmas características do Abner. Então naturalmente. A gente ia ter uma mudança estrutural ali. Pra ser levada em consideração. Então ponto a destacar. Agora vamos falar do meio campo. Acho que o meio campo funcionou bem hoje. Se for um meio campo que foi pouco combativo. Pouco competitivo no jogo contra o Santos. Acho que o Richard foi um jogador que combateu. Que apareceu no ataque. Que criou. Que disputou. Que roubou algumas bolas. Recuperou muita bola no campo de ataque. Recuperou muita bola no campo de ataque. Então é uma estatística interessante. Pra ressaltar do Richard. Pra mim vem intocável. Fez um jogo bem abaixo contra o Santos. Mas faz um campeonato brasileiro muito bom. Tá certamente ali na lista dos cinco melhores jogadores do Atlético. No campeonato brasileiro. E o Christian foi um que tomou muita porrada. Eu não entendi. Teve um aproveitamento ótimo. Um impasse. Distribuiu o jogo. Sempre tentando sair da pressão. O Bragantino não tinha o equipe pressionava muito tempo. E o Christian era uma espécie de antídoto a isso. Invertendo o jogo. Buscando sempre pro outro lado. Acho que o Christian criou chances de gol. O Christian combateu. Desarmou. Interceptou. Gostei do jogo do Christian. Não vi muitos pontos a dar porrada no Christian. O jogo do Nicão. Apesar do gol. Achei um pouquinho aquém. Perdeu um gol na cara. Pouco participativo. Principalmente na primeira etapa. Cresce depois do gol. Mas acho que a gente precisa ver mais do Nicão. Tá jogando um pouquinho abaixo. Assim. Babi também saindo muito da área. Tentando gerar jogo. Fazendo pivô. Ajudando bastante. Nessa questão do pivô. Então gostei do jogo do Babi. Pra mim os dois destaques. Pra mim os dois destaques. Não acho que ninguém que entrou. Entrou bem. Se tadinho entrou ok. Carlos Eduardo. Não tem nem o que falar. Porque não foi acionado. Kaiser entrou muito mal. Mas os dois destaques. O primeiro. Um destaque um pouquinho menor. Que é o Vitinho. Vitinho é o autor da assistência. Mais uma assistência pro menino Vitor. Mas extremamente participativo. Explorando aquele corredor. O tempo inteiro. Concentrando o jogo ali. Acho que faltou trazer pra dentro. Pra bater. Mas criou um inferno ali na vida do Everton. Acho que. O jogador que eu queria ver do Vitinho. Tá se formando agora. Prefiro um Vitinho que faça menos gols. Mas que ajude mais o coletivo. Óbvio. Não abrindo mão da sua melhor característica. Que a finalização. É tentar o chute de fora da área. Mas. Vejo um jogador extremamente competitivo. Em vários quesitos. No drible. Na sustentação. Na recomposição. Na distribuição de jogo. No diálogo. Vem sendo um jogador que vem trocando muito mais passes. Acertando muito mais passes. Então. Evolução. Realmente. Muito chamativa do Vitinho. Muito chamativa mesmo. E também. Da Viterans. Que acho que é nosso melhor jogador. Acho que. Se a gente buscava uma referência. Da Viterans. Chegou pra ser essa referência. Participou dos dois gols. Uma assistência e um gol. É um jogador extremamente influente. Nos bons momentos do cap. Quando o Viterans. Tá jogando bem. O Atlético. Costuma jogar bem. Então. Quando pegou a bola. Botou debaixo do braço. Começou. Resolver as situações. O Atlético. Saiu. Lembrando que. Saiu de trás do placar. Virou o jogo. É um jogador que tem uma deficiência física. Clara. E não tem como ficar. Ah. Mas não tinha que tirar o Viterans. Não tem opção de não tirar o Viterans. Sabe. Não tem opção de não tirar o Viterans. Então. Acho que isso precisa. Então. Acho que isso precisa ficar claro. É um jogador que tem essa inconstância física. Desde o tempo de Penharol. Então. Uma pena. Não. Aguentar os 90 minutos. Mas vem sendo muito importante. Vem sendo muito decisivo. E como eu falei. Mais elogios do que críticas. É o velho drama do time bom. A torcida do Atlético. Tá vivendo esse complexo. Se começar a segurar mais os resultados. Se começar a ter mais efetividade nas substituições. E recuperar a constância defensiva. Vamos voar aí tranquilamente. Beleza? Tamo junto. Anajú. Tchau.